O nosso mundo interno e as transformações que estão acontecendo no mundo e como a gente poder evidenciar isso e passar algum tipo de ferramenta que sirva não só para o seu autoconhecimento, mas também para a transformação que é necessária para que a gente possa enfrentar os desafios que vêm se somando e vêm aparecendo já de um bom tempo para cá e tudo mais o resto que está mais ou menos previsto o que pode trazer de energias e de mudanças e que muitas vezes a gente fica meio que perdido meio que sem norte, se sentindo sem norte e na verdade a gente tem sim um norte, a gente tem um ponto onde a gente pode se apoiar para passar pelas situações que a gente tem vivido acho que é de conhecimento de todo mundo, isso foi bastante divulgado de formas diversas e com interpretações, algumas fantasiosas todo mundo lembra da história do 2012 mas é inegável, acho que ninguém aqui vai negar que de lá para cá as coisas mudaram bastante a gente tem sentido que o ritmo das coisas na vida é particular e no coletivo vem se mostrando de uma forma muito intensa, mudanças que a gente não imaginaria que aconteceria e mudanças muito profundas que vem abalando as estruturas daquilo que a gente tinha como certo enfim e aí a gente se coloca, estou no meio desse vendaval todo estou no meio dessa confusão o que que eu faço, onde eu me apego o que que é verdade, o que que não é verdade e a gente se sente sem referência né o que na verdade está acontecendo o que acontece já, isso desde a década de 80 mais ou menos finzinho da década de 80 a terra vem passando pelo processo de elevar a vibração dela que a terra tem os seus ciclos seus ciclos de transformação e a gente está aqui em cima dela então a gente tem que entrar na dança conforme ela vai mudando as espécies vão também se adaptando e a gente também como espécie aqui em cima precisa mudar para poder continuar aqui né e essa mudança que aconteceu de 1987, 88 para cá foi uma mudança no nível energético é como se a aura do planeta começasse a vibrar e é como se o planeta que até então estava meio entorpecido meio adormecido com uma negatividade começasse a abrir um olho né e começasse a despertar e aí esse despertar quando a gente acorda né a gente se espreguiça estava o osso aí descobre que está doendo um cantinho aqui né começam a aparecer coisas começam a aparecer eventos situações e esse negócio foi se intensificando e 2012 marcou na verdade um momento mais assim do ponto de vista astronômico e astrológico que tem a ver com os ciclos que também a galáxia faz a Terra tem o ciclo dela e a Terra está dentro do sistema solar e o sistema solar faz parte de um grupo de sistemas solares que fazem parte da galáxia então estão tudo mais ou menos girando e vibrando numa determinada num determinado ritmo né e aí em 2012 o que aconteceu é que houve um alinhamento houve um momento que a gente poderia qualificar ou fazer uma comparação como se fosse a entrada da saída do inverno e a entrada da primavera basicamente é isso que aconteceu né a gente viveu mais ou menos aí uns 13 mil anos de mergulho num processo de trevas que foi necessário né foi necessário passar por esse período e agora está vendo despertar está entrando mais luz no planeta e aí você fala assim nossa mas como que pode falar que está entrando mais luz no planeta quando você liga a televisão e vê cara decapitando o outro né quer dizer assassinatos crimes horrorosos né o que que é isso né como que pode ter mais luz nesse planeta tão horroroso eu quero sair daqui né quero cair fora isso aqui é uma coisa de louco né e na verdade a gente pensa o seguinte se você vai entrar dentro de uma caverna tá você coloca um farolete lá dentro primeira coisa vai vir um monte de inseto em cima da luz né ou seja toda vez que entra mais luz no planeta as sombras se tornam mais densas então se eu quero que uma sombra se projete com mais definição vou ter que jogar mais luz então essa entrada de luz faz com que as sombras fiquem mais nítidas e portanto a negatividade do planeta fique mais nítida e fica mais visível e começa a acontecer a partir dos eventos que a gente vê no cotidiano da gente então essa que é a questão de bom vem vindo mais luz mas nós estamos nos batendo com mais negatividade então nós vemos fatos horrorosos que vão acontecendo e a gente vai ficando meio que desesperançoso né fala nossa não tem mais solução a isso daqui vamos destruir a humanidade né então começa a surgir aquelas desesperanças mas na verdade é um processo de depuração né é um processo de depuração se eu estou com um abscesso aqui na minha pele tem pulos né está doendo está feio eu preciso fazer um processo cirúrgico eu tenho que provocar a saída desse material então se você tem uma negatividade que está acumulada há 13 mil anos no planeta né e o planeta está começando a despertar e a gente tem que despertar junto né uns demoram né aquela coisa demorada para despertar outros né despertam no saco lixo acontece assim uma catástrofe uma crise com ele que ele acaba despertando e no sol lavando fica meio perdido demora um dois anos para tentar descobrir quem ele é e buscar o caminho certo para andar né então você vê isso acontecendo em ritmos diferentes com pessoas diferentes isso no mundo externo né só que a gente tem que perceber que tudo que acontece externamente né reflete o nosso estado interno né mas como assim né toda essa negatividade todas essas coisas que estão acontecendo o que que está relacionado comigo está relacionado no sentido que aquilo que me afeta porque existem milhares de coisas negativas acontecendo mas a gente é afetado por algumas e por outras não né percebendo é toda a negatividade que está acontecendo que você fica sabendo o que afeta você o que negativo negatividade que te afeta aquela que vai ressoar aqui dentro aquela que tem a ver com o que você está carregando aqui dentro e como é que você vai saber da negatividade que você tem que trabalhar dentro de você você precisa de algum agente externo que te aponte isso pra dentro de você então eu acabo atraindo situações pra que eu possa ficar consciente também da negatividade e das coisas que eu tenho que resolver mas não no sentido assim de buscar uma autopunição não nossa quanta coisa errada tem dentro de mim não são coisas que você tem dentro de você que você carrega e que precisam ser limpas precisam ser transcendidas melhor dizendo e pra isso eu preciso de alguma coisa que me aponte isso então as coisas funcionam mais ou menos assim a luz também está entrando dentro de você quando você bate com alguma coisa negativa quando alguma coisa flora com alguma doença vem uma depressão uma neurose alguma coisa do tipo isso daí é um sinal de que alguma negatividade que está querendo atingir a luz que o objetivo de toda toda a escuridão de toda a treva de toda a negatividade é ser incorporada à luz elas querem isso elas querem transcender pro lado da luz a gente tem tudo isso dentro da gente em nosso interior a gente tem uma gama de elementos da nossa psique depois eu vou comentar com vocês que vai de São Francisco de Assis a Adolfo Hitler você fala nossa mas tem isso dentro de mim tem eu vou começar tchau